Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje galera é só pra estar informando aí a vocês o novo horário de vida aqui do canal né Melhor dizendo galera, o novo horário de vida do crime né, os novos dias que vai sair vida do crime Antes galera, desde o dia que eu comecei vida do crime, dia 24 de agosto galera Tô postando um dia sim e um dia não, entendeu? Lá nunca deixei faltar, já atrasei, entendeu? Tipo assim, deu problema, não deu pra postar às 18h30 Já teve dia que eu postei até às 21h por aí Mas eu nunca fiquei um dia prometido sem postar vida do crime, beleza? E agora galera, hoje às 18h30 vai entrar uma nova série no canal, entendeu? Ela tem uma leve ligação à vida do crime e eu creio que vocês vão gostar Porque tem muito tiroteio, vai ter muita ação e tudo mais E é no online galera, e aí eu creio que vocês vão curtir pra caramba, beleza? E por que que eu tô mudando galera, o horário de vida do crime? Por que galera? Graças a Deus a minha equipe é muito grande, tá vendo aqui ó Tem o canal do Lucas que é o Heisenberg, do LFR que é o Trincaxão Canal Rafa Play, o Pesadão, o Diego aqui é o Caipiro, o Carreiro Pé na Cova O Noob Legend aqui é o Ragabuxo, o Rafa Gameplay, o Menor, The Play, o Matheus, o Leoc Play, o LP Chapaxx aqui galera, o Chapaxx vocês estão ligados, né? O Chapaxx já participou muito da vida do crime e ele tá pra voltar aí galera Ele tá pra voltar, pode aguardar que o Chapaxx vai entrar aí na vida do crime de novo E... como que eu vou dizer pra vocês? O vida do crime agora vai sair galera, segunda, quarta e sexta Sábado e domingo não tem vida do crime, entendeu? E essa nova série vai sair terça e quinta Segunda, quarta, sexta, vida do crime Terça, quinta, essa nova série que vai estrear hoje, beleza? Por que que eu tô mudando isso? Porque como eu mostrei aqui a vocês galera A equipe tá muito grande, entendeu? Vou até tá pedindo pra você que ainda não é inscrito no canal dessa rapaziada aqui toda Vai lá e se inscreva, entendeu? Entra no meu canal aí ó, e vem aqui Vai tá a opção aqui e pra você se inscrever, beleza? Você se inscrevendo você já vai ser inscrito É lógico né, se inscrever você já vai ser inscrito Vai ser ok então, porra Mas beleza galera, vocês entenderam a mensagem aí Por que galera, essa equipe toda mano Eles também tem canal, não é só eu que tenho que postar vídeo todo dia Essa equipe, minha equipe também tem canal, entendeu? Eles tem que postar vídeo todos os dias Todos os dias eles tem que tá postando vídeo no canal deles Tem que tá gravando galera, e dá trabalho O dia que a gente grava vídeo do crime A gente não consegue gravar mais nada pra ninguém Porque a gente demora muito pra gravar vídeo do crime A gente tá demorando umas 4 horas pra gravar vídeo do crime Entendeu? E aí fica difícil gravar pros outros canais Tanto que eu tô editando de madrugada A gente tem vento que a gente fica acordado até de madrugada gravando Mas isso é ruim galera, isso prejudica Porque eu mesmo tinha ficado 2 dias sem dormir Entendeu? Tava dormindo 2 horas por dia Agora que eu tô conseguindo É... Controlar melhor É organizar melhor aqui meu horário Pra tá postando os 3 vídeos todos os dias Beleza? Então eu espero que vocês compreendam aí galera Que agora eu preciso mudar esse horário E as outras séries do canal HD vai ter normal Porque o horário de vídeos no canal galera É as 10 horas da manhã As 15 horas da tarde E as 18 e 30 da noite Beleza? 10 horas da manhã 15 horas da tarde 18 e 30 da noite E galera É vídeo diverso Esses outros horários assim Mas 6 e meia Vai ser agora Ou vida do crime No dia que tiver vida do crime É vida do crime E no dia que tiver É... Essa nova série Vai ser essa nova série Que vai estrear hoje Ah mas sábado e domingo Não vai ter vídeo não? No sábado vai ter 3 vídeos normalmente galera Vai sair os 3 vídeos no sábado Só que não vai sair nem vida do crime Nem essa nova série Vai ter vídeo GTA Pode ter motoclube Vida real Mote polícia Tropa de elite É... Outros vídeos Rocket League Dragon Ball Eurotruck PES Tem muitos jogos Pra gente estar trazendo aqui galera No sábado entendeu? Vai sair os 3 vídeos No domingo galera Pode sair um vídeo Ou não pode sair vídeo Eu posso estar fazendo Algumas lives no domingo Entendeu? Não sei Mas no domingo Eu vou tirar um tempo Pra me descansar galera Pra mim não ficar Sobrecarregado Beleza? Porque Quando eu tô cansado Eu não consigo gravar direito E é pior Entendeu galera? Por isso eu peço a compreensão De vocês aí Vocês aí é que Estão apoiando o canal Mano Graças a Deus A gente tá quase chegando aqui Aos 300 mil inscritos Estamos com 292 mil E graças a Deus galera E a todos vocês Que vem me incentivando A continuar Entendeu? Vocês estão de parabéns galera Estão de parabéns Muito obrigado mesmo E é isso aí galera Que eu queria explicar pra vocês Que Vida do Crime Agora vai sair Segunda, quarta e sexta E essa nova série Terça e quinta Beleza? Eu espero que vocês me compreendam Porque no sábado e domingo galera A gente vai gravar Vida do Crime também Mas a gente vai focar nos vídeos Dos outros canais E nos intervalos da série Também a gente vai focar Nos outros canais Entendeu? No dia que a gente gravar Vida do Crime A gente vai gravar Como que eu vou dizer A gente vai gravar O vídeo do Crime E essa nova série Então praticamente Vai ficar umas 6 horas De gravação Só nessas horas Só nesses dois vídeos Aí beleza? Aí nos outros dias A gente vai gravar Os vídeos dos outros canais Aqui beleza galera? Então por favor Se inscreva aqui Em todos esses canais Que estão aqui ó Rapaziada Porque se não fosse eles Galera Não ia ter vida do Crime Não ia ter vida real Não ia ter nenhum vídeo online Aqui cara Por isso eu peço a força De vocês pra estar Se inscrevendo lá Vai no último vídeo Coloca a hashtag Vim pela RD E tamo junto mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui